Oi, gente! Tudo bem com vocês? Ai, meu Deus do céu, Charlene, desculpa! Nem desculpa! Eu dei um giro, fiquei tonta, bati na Charlene, ela ficou tonta, caiu. Vamos lá, vamos ver aqui. Gente, seguinte, ano novo, hoje é dia 31 de dezembro de 2018 que eu tô gravando esse vídeo. Ó, já tô de banho tomado, roupinha de ano novo e eu vou começar a planejar o meu planner, que vocês sabem que eu sou a louca da papelaria. Ai, que loucura! Eu amo tudo que relaciona isso e todo começo de ano eu gosto de olhar, anotar todas as minhas metas, objetivos, tudo que eu quero pro ano seguinte, né, pra esse ano novo. E eu resolvi compartilhar tudo com vocês. Eu tenho um novo planner que vocês me ajudaram a escolher e a comprar, lembra? Eita! Caraca, meu dente. Ai, tô saindo sangue. A Charlene bateu com o brinquedo na minha boca. Ai, Charlene, como doeu! Ah, eu peguei... Poxa, eu comecei bem o ano, né? Olha isso! Eu tava tão feliz! E meu dente tá no lugar, pelo menos o dente tá, né? Charlene! Tadinha, ela tá me olhando com uma cara, tipo, o que eu fiz? Ela tem mania de pegar isso daqui e balançar com a boca. E isso aqui, ó, essa parte bateu. Você se machucou, mãe! É, doeu! Então vamos lá continuar o vídeo desse jeito, né? Fazer o quê? Vocês me ajudaram a escolher... Escolher! A escolher meu novo planner de 2019. Nesse vídeo aqui, ó, vem assistir. Se você ainda não assistiu, vocês decidiram todas as minhas compras de papelaria. Eu vou usar tudo pra esse ano. Claro que eu já usei algumas coisas, né? Quero compartilhar com vocês. Montando, assim, o meu planner. O que eu faço, o que eu escrevo, onde eu escrevo, etc. Pra dar dicas pra você se organizar melhor pra esse próximo ano de 2019. Combinado? Então bora lá! Já coloquei tudo aqui na mesa, ó. Os meus materiais, coisinhas de papelaria que eu amo. E aqui tá o meu planner de 2019. Novinho, que eu ainda não mexi, não fiz nada. Ele é todo personalizado. Então vem os meses em forma de adesivo, ó, que é pra eu colar aqui nessas divisórias. E aí, se por acaso eu não fizer, por exemplo, em fevereiro, eu pulo e vou pro tipo janeiro e março. E ele tá todo em inglês porque eu comprei lá fora, tá? Mas eu já vou dar opções pra vocês de planners aqui do Brasil. Tem sempre frases fofinhas, bonitinhas e inspiradoras. Aqui eu sempre escrevo mês e vou colocando as datas. E aqui é um calendário geral do mês que eu sempre gosto de anotar meus compromissos e coisas que eu não posso esquecer pros dias, né? E aqui do outro lado já começam as anotações por dia. Então eu sempre marco aqui assim, mais ou menos, a data. Eu comprei esse bloquinho de adesivos aqui, ó. Ele vem vários números, então é bem prático porque é só colar um número, ó. Ele é específico pra planner porque tem do número 1 ao número 31 e ele vai repetindo. E sempre tem umas coisas fofinhas, olha só, aqui do lado. Eu não sei bem se é isso a tradução, né? Mas eu entendo que é tipo, ai, o que eu tô amando, agradecendo por, o que eu tô pensando, o que eu tô fazendo, o que eu tô vestindo. E o que eu quero, né? Tipo, é... excitada... Excitada... E aqui, tipo, empolgada por... E aí eu sempre gosto de colocar fotos. É sempre que eu consigo, não é sempre. Mas aí eu vou preenchendo e assim vou seguindo no resto do ano. Aqui tá o meu planner que eu comecei... Eu acho que eu comecei em fevereiro ou março, não lembro. Vamos ver aqui. Ó, eu comecei em fevereiro. Eu comprei esse daqui lá em Nova York e esse outro planner eu comprei em Los Angeles. E ele é o mesmo esquema, ó. Vem com a mesma cartelinha de adesivos dos meses e eu fui colocando aqui, ó. Fevereiro, março... Ó como eu gosto de preencher. Gente, esse daqui eu fiz num vídeo ano passado que eu ensinei a fazer essas coisinhas, ó. Essas fitinhas, tipo washi tape, adesivos pra preencher, enfeitar. Esses aqui é como se fossem adesivos, ó. Eu mesma que desenhei, pintei. Eu já fiz vários vídeos ensinando a fazer planner mesmo, em caderno normal, sabe? Você compra esses cadernos de uma matéria. E aí eu já ensinei a fazer, ó. Aqui tem vários post-its que eu fui colocando pra marcar. E eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações, os vídeos que eu já fiz cadernos, que eu chamo os meus cadernos de organização. Não chamo de planner, é meu caderninho de organização. Mas tem uma opção bem legal que vende aqui no Brasil, ó. Esse daqui é da West Village. Não, na verdade esse daqui é da Tilibra. Desculpa, ó, tô doidona. Mas é uma coleção West Village. E é um planner, olha aqui. Planner 2019, tá vendo? E agora que o ano já começou, deve estar até mais barato, né? Então, ó, ele tem uma folha de adesivos. Tem uma parte aqui, ó, pra anotações. Essa parte é bem legal, é pra você fazer um planejamento mês a mês. Por exemplo, ah, eu quero viajar em julho. Daí você já anota aqui. Olha só que legal. É de mês a mês. E aí já começa, ó. Aqui é janeiro. Então, ele já vem tudo anotado. É diferente desse meu aqui, ó. Que eu tenho que anotar. E esse daqui, a vantagem é que é tudo em português, né? Tudo já pré-datado e etc. Então, aqui você anota as coisas importantes. Coisas pra não esquecer. E aqui pro lado, ó, já começa. Então, ele é um pouco diferente. E ele já vem tudo certinho, ó. Segunda, dia 31, terça, dia 1 e tal. Então, ele tem aqui pra você anotar. E aqui fazer, tipo, um checklist. E você pode usar da mesma forma os adesivos. Você pode usar tanto essas cartelas de adesivos, como baixar adesivo da internet. Imprimir em papel de adesivo, sabe? Eu já ensinei também nesse vídeo aqui, ó. E se você quiser fazer algo super personalizado, sem ser em caderno normal, tem essa outra opção, ó. Que é dessa mesma coleção West Village, mas é da Tilibra. E ele é um caderno que ele vem assim, ó. Todo pontilhado. É um caderninho que eles chamam de journal, que você pode ir personalizando e fazer o seu próprio planner do jeito que você quiser. Basta usar a sua imaginação. Se vocês quiserem que eu faça um desses, nesses caderninhos pontilhados, tipo, ajudar a criar um planner, comenta aqui embaixo que aí eu posso fazer, tá? Ó, aqui é esse caderno pertence a... Então eu vou preencher o meu nome com adesivos, ó. Essa é a cartela de adesivos com letras. Adatei todo o meu calendário. Inclusive, já coloquei aqui pra você não esquecer. Dia 16 de janeiro, meu aniversário. Sou chata com isso, né? Tô toda hora falando, mas é que eu amo meu aniversário. Então, como esse bloquinho de adesivo tem vários números de... Pra anotar mesmo de calendário, ó, eu vou usar... Tem um que eu gostei muito, que era de sorvete. Eu acho que combina muito com essa época do ano, verão. Olha só. Aqui tem os números. Então eu vou colocar os números aqui de sorvete mesmo. Porque é verão, etc. Eu acho que tem tudo a ver. E aí eu coloco aqui do ladinho da data pra saber qual dia é. Ó, já comecei enfeitando. Aqui eu preenchi algumas coisas. Aqui no dia 1º, terça-feira. E aqui embaixo eu coloquei o que nós temos pro jantar. Aí eu escrevi fricassê de frango. Coloquei esse adesivo de véspera de ano novo. Cheers! É legal também anotar as coisas importantes que você tem pra fazer no dia. E ir relembrando ao longo do dia pra não esquecer de nada. Tô aqui gravando no dia seguinte. E ó, minha boca, o resultado da minha boca. Ela ainda tá machucadinha. Faz parte, né? Aí vocês vêm e me falam. Jana, eu não tenho esses adesivos, essas cartelas legais que você tem. Não tem pra comprar aqui no Brasil. Como eu faço? Pera, amiga, que eu vou dar uma dica que eu já dei em outro vídeo. Mas se você não assistiu ou não lembra, eu vou te relembrar. Vem aqui no Pinterest e digita cute stickers. Aqui é como se fosse adesivos fofos. E aí vai aparecer várias opções pra vocês. Olha só. Stickers é adesivo em inglês. Então se você coloca... Olha só que fofo esse daqui de unicórnio, de abacaxi. Se você coloca em inglês, eu acho que você consegue encontrar mais opções divertidas. Enfim, use a sua imaginação e aí é só você salvar e imprimir. Minha folha favorita pra imprimir esses adesivos é essa daqui, ó. Glossy Brilhante. Ela é uma etiqueta. Ela é uma folha, né? Como se fosse A4, mas é papel carta. Ela é um pouquinho menor que A4. E ela é etiqueta brilhante. Glossy Brilhante. Ou tem essa outra aqui, ó. Que ela é papel A4 normal. Só etiqueta. Como se fosse uma A4 etiquetada. Com um adesivo, sabe? Aí você escolhe qual adesivo você quer e imprime em alguma dessas folhas. Ou na Glossy Brilhante. Ou nessa daqui que é etiqueta normal. Pra imprimir na Glossy Brilhante, você tem que ter uma impressora laser. Eu tenho esse daqui da Epson e esse daqui é o modelo, ó. Mas você pode levar também numa empresa de xerox, sabe? Num lugar que imprime que tem essas impressoras a laser. Você leva no pendrive já o seu arquivo salvo. E eles imprimem pra você na folha que você quer. Coisa mais brilhante de adesivo. Ela é uma folha sulfite mesmo, só que com etiqueta. Mas dá super certo também. Uma dica é você pegar a sua régua e medir a largura do espaço que você quer colocar o seu adesivo. Por exemplo, aqui eu tenho 5cm de largura e mais ou menos 8cm de altura. Então eu sei mais ou menos o tamanho do meu adesivo. Ele não pode ser maior que isso. Por exemplo, esse adesivo da Charlene. Olha só, eu vou salvar. Tem vários outros aqui embaixo. Ai, que fofo. Ó, aí eu vou arrastar aqui pro Pages. É como se fosse o Word. E aí aqui do lado, ó, tem Organizar. E aqui eu consigo definir o tamanho, ó. Tanto a largura quanto a altura em centímetros. Então, já que ele é mais largo do que mais alto, vamos primeiro definir a largura. Então ele pode ter no máximo 5cm. Olha só, ele já diminuiu, tá vendo? E aí você pode colocar vários aqui do lado. Preencher a folhinha toda de adesivos. Ou se você quiser, tipo, que ele seja menor ainda. Sei lá, que ele tenha só 3cm. Olha, ele vai ficar menor ainda e vai dar pra você adicionar mais adesivos ainda. Encher toda a folha. E depois é só imprimir. Eu vou fazer uma aqui rapidinho. E vou imprimir pra vocês verem. Criei uma folha de adesivos só com imagens do Pinterest. Olha só que fofo. Vou imprimir nas duas folhas que eu falei pra vocês. Tanto na Glossy Brilhante, quanto nessa daqui fosca. Pra vocês verem a diferença. Olha só, na hora de imprimir, eu sempre venho aqui e seleciono o Photo Paper Glossy. Quando eu vou colocar com aquela outra, sabe? Com o papel mais brilhoso. E imprimir. Ó, a folha de adesivos impressa no papel Glossy. Ela fica mais brilhante. Com textura de adesivo mesmo. Imprime nessa folha. E aí essa daqui é impressa na folha de adesivo também. Só que fosca. Como se fosse um papel sulfite. Ele fica um pouquinho diferente, como se você tivesse imprimido um adesivo num papel normal. E foi nesse daqui. Então, vai de gosto mesmo. Eu prefiro essa daqui porque fica mais brilhante. Com mais textura de adesivo. Alguns dos adesivos que eu peguei pra imprimir aqui são muito parecidos com essa cartela de adesivos. Olha só. É meio em estilo kawaii. Não sei bem se é isso. Mas tem várias imagens dessa daqui na internet. Olha só. Outra coisa que é muito legal de fazer é você pegar ao invés de adesivos na internet, pegar fotos daquela sua semana. Aquele final de semana super legal. Que aconteceram várias coisas especiais. Tirou foto com os amigos, com o namorado, com a família, com o cachorro. Enfim. Fotos especiais que você quer ter guardada. E aí você coloca naquele mesmo esquema. Colocando o tamanho, né? O máximo de largura ou o máximo de altura. E aí você pode imprimir fotos, ó, como eu fiz aqui. E cortar pra colar no seu planner. Porque aí vai ficar, além de uma agenda pra você poder se organizar melhor. Algo pra você guardar de recordação. Pra, sei lá, daqui três anos você olhar e pensar. Caramba, olha essa foto. Eu nem lembrava. Então eu imprimi algumas coisas, ó. Algumas fotos que a gente tirou ontem do ano novo aqui da Charlene. E algumas outras que eu quero guardar de recordação também. Pra colar no meu planner do ano passado. E algumas pra começar a colar nesse ano também. Eu quero deixar acontecer coisas novas, fotos novas. Pra eu colar fazer o meu novo planner de 2019. Ficar ainda mais especial. E vou mostrar pra vocês como que eu faço. E aí E aí E aí E aí E aí E é isso aí, você vai enfeitando, fazendo suas anotações do jeito que você quiser, usa sua imaginação, imprima coisinhas da internet, além disso também gosto de usar as washtapes, são essas fitas assim, ó, decorativas, ó, como se fosse um durex todo coloridinho, mas confesso que são as que eu menos uso, o que eu mais uso é adesivo mesmo. Então por isso que eu foquei mais nos adesivos, outra coisa que eu gosto também são canetas, eu gosto muito dessas de ponta fina da Estabilo, essas outras que é tipo uma canetinha que é uma ponta um pouquinho mais grossa, eu gosto bastante, e as marcades também eu uso bastante. Outra coisa que normalmente eu faço junto com o planner, mas dessa vez vai ser separado, é organizar as finanças, e dessa vez eu vou usar esse caderninho que eu ganhei, é de um seguidor que tem essa loja aqui, ó, Paper Hope, e eles fizeram um personalizado pra mim, todo da Disney, então tem várias páginas pra colocar os dados pessoais, calendários, e aí aqui, ó, os gastos de janeiro, as coisas que eu gastei, o que eu guardei aqui, ó, fazendo um balanço, o que que entrou e o que que saiu, enfim, é mais ou menos o que eu fazia no meu caderninho de organização, que eu já ensinei em um outro vídeo, mas que agora vai ter uma parte separada, ó, é o meu planner financeiro, eu amei, muito obrigada pessoal da Paper Hope. E outra coisa que eu vou fazer nesse planner, que eu vou fazer no meu caderninho de organização, é as metas, gente, é super importante você anotar suas metas pro próximo ano, no caso, pra esse ano de 2019. Eu acho muito legal anotar, eu tenho já dos dois últimos anos, e é muito legal relembrar, sabe? Olhar e pensar, caramba, esse daqui tava na minha meta e eu consegui antes do prazo, é, pra você tomar alguma medida pra você realmente fazer aquilo que você queria, mas que tava esquecido. E aí, eu, como esse daqui é um planner todo personalizável, como eu falei pra vocês, as folhas saem como se fosse um fichário, outra dica legal é você fazer um planner em um fichário, que você também pode personalizar ele todinho. Como não tem página sobrando aqui nesse planner que eu comprei pra metas, o que que eu fiz? Eu comprei folhas avulsas, que tem esses mesmos furinhos aqui, ó, que encaixa certinho, que é próprio pra esse planner, então eu comprei as folhas e, com os adesivos de letras, eu montei as metas de 2019, olha só. Aqui tá o meu planner, né, então, ó, a primeira página continua aqui, o Jana Tafarel, e a segunda página é essa daqui, que eu colei com as letras de adesivo, metas 2019. Então vai ser aqui que eu vou escrever tudo que eu quero pra esse ano, é muito legal colocar as metas, o que que você tem que fazer pra alcançar essas metas, e aí sim começa o meu planner normal de janeiro, olha só. E é mais ou menos isso, é assim que eu me organizo durante o ano, quis compartilhar com vocês o que vocês pedem, e eu amo, amo gravar vídeos sobre papelaria, sobre essas coisas de organização. Eu espero que vocês tenham gostado, se vocês querem mais vídeos nesse estilo, comentem aqui embaixo, deixem sugestões. Aquela folhinha que eu fiz, não lembro se eu falei pra vocês, a folhinha de adesivos eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações pra vocês baixarem e imprimirem aí na casa de vocês, beleza? E se vocês querem mais vídeos assim, clique muito, 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 muito no gostei, beleza amiga? Um beijo e até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri